A avenida principal do Diceu, na zona sudeste, foi o local escolhido para o lançamento oficial da campanha eleitoral de Amadeu Campos do PTB. No fim da tarde, o candidato percorreu o bairro, reunindo populares e partidários da coligação Hora do Novo, Tempo de Mudar, que inclui, além do Partido Trabalhista Brasileiro, outros quatro partidos. Amadeu Campos demonstrou muita confiança nesse começo de campanha. Estamos começando a construir uma nova história em Teresina. Vamos ganhar essa eleição, fazer uma grande parceria aqui com o governador, com os nossos representantes federais, para trazer a mudança, um novo jeito de administrar e tratar bem a cidade, o povo como o povo merece. Diferentes autoridades prestigiaram a caminhada, como secretários e deputados. Bem ao lado de Amadeu Campos, estavam Décio Solano, candidato a vice na coligação, além do governador Wellington Dias e do senador Elmano Ferre. Nós temos uma campanha de alto nível e eu espero que ela prossiga assim e que a gente tenha uma campanha de propostas. Isso aqui é uma expressão econômica, comércio pujante, centro cultural, centro educacional, enfim, a escolha foi maravilhosa. Obrigado. Obrigado.